Eu não quero isso mais Parem de falar de as Parem de falar de as Eu não quero isso mais Todas essas drogas joguei fora Foi embora, eu não aguento mais Tô perdendo o que me importa Uma droga, minha vida não, não volta atrás Joguei tudo fora e o relógio Mas da hora eu, eu não quero mais Eu não quero mais Essa vida ainda rápida, eu não perco tempo Não quero essas drogas que me deixam lento Em um mês eu joguei o ano ao vento E eu liguei pra ela, eu não resisti Não importa quantos braços eu queria a ti Eu até achei que não ia sentir Mas a sua falta veio e bateu aqui Eu jurou que não queria essa vida pra mim Que bom que você voltou, eu posso sair Voltar, mas eu quero sorrir Foi bom ou bom que você tava aqui Mas foi no mesmo tempo que eu me perdi E foi aí que eu saí Eu tentei mudar, mas voltei aqui Apaga esse back, joga fora esse lead Eu não quero mais essa vida pra mim Eu não quero isso mais Todas essas drogas joguei fora Fui embora e eu não aguento mais Tô perdendo o que me importa Uma droga minha vida não, não volta atrás Joguei tudo fora e o relógio Mas da hora eu, eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero isso mais Todas essas drogas joguei fora Fui embora e eu não aguento mais Tô perdendo o que me importa Essa droga minha vida não, não volta atrás Eu rei o relógio, mas na hora que eu Eu não quero mais Para de falar de as 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 Para de falar de as